Mano, você tá trampando, mano, você trabalha pra pagar as contas e só. E você vive aquele loop de... E você vive esse loop no emprego que você é totalmente infeliz, que você, mano, tá odiando trampar com aquilo, só que você recebe a notícia que você vai morrer e você tem um prazo certo pra morrer. E você vai deixar pra trás essa galera, né, a esposa grávida, o filho com paralisia cerebral. Que, mano, pra você criar um filho com paralisia cerebral, imagino que seja um desafio maior no quesito de que, mano, as coisas têm que ser mais acessíveis. E uma curiosidade sobre o ator que faz o Walter Jr., que ele realmente tem paralisia cerebral. E que ele me segue no Instagram. E você conheceu ele, mano. E eu conheci ele e ele me segue no Instagram. Mano, que foda, cara. O RJ Might.